10 de outubro, Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Em 2023, no Brasil, foram identificados 1.706 casos de feminicídio consumados e 988 feminicídios tentados. E geralmente esses crimes de gênero são cometidos por maridos, namorados, companheiros. A violência contra a mulher, quase sempre, acontece dentro dos próprios lares. As principais vítimas de feminicídio são mulheres negras 66,9% com idade entre 18 e 44 anos 69,1%. Além disso, a violência contra as mulheres que vivem em áreas periféricas e rurais tem aumentado significativamente. Violência contra a mulher é crime, denuncie. O silêncio também é uma forma de agressão. Vergonha é não pedir ajuda. As mulheres merecem amor, respeito, dignidade. A vida começa quando a violência acaba. 10 de outubro. Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Música 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 Terra Nacional da Luta contra a tribunal. Música 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 Amém.